O famoso LL19 tá de volta ao esporte, eu sei que uma parte da torcida do esporte tá gostando, outra parte detestando, outra parte vou aguardar pra ver, vai que ele queira jogar bola, vai conseguir agregar, tá basicamente dividido nessas três categorias, a torcida do Santos só tem uma categoria, todos estão amando a saída de Lucas Lima pro esporte, todos agradecendo ao esporte, aqui ó, eu não conheço um torcida do Santos que está insatisfeito com essa notícia, que tá achando ruim a saída do Lucas Lima do Santos, tá, todos agradecendo demais aí ao esporte, tá, o treino sarro provocando, faz parte do show, tá gente, e aí como eu já falei pra vocês, já fiz análise completa sobre jogador, tática, técnica, em relação ao número de gols, assistências aí nas últimas temporadas, vamos agora passar a repercussão da informação também sobre Cariús e todo o contexto já nos preparativos pra esporte Bahia na Fonte Nova do Domingo, tá. O Santos postou aqui, durante a tarde, em uma hora da tarde, um empréstimo do Lucas Lima para o Esporte Clube do Recife, o meio de 33 anos foi cedido ao time de Pernambuco até o final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Gente, ninguém sabe quanto é que o Lucas Lima vai receber aqui exatamente, né, no Santos, no contrato, ele recebe 350 mil reais por mês, será que no esporte ele vai receber 50% e o Santos paga os outros 50% e aí o esporte pagaria em 175, 180 mil reais por mês? Não sei exatamente como é que vai ser isso, mas aparentemente o esporte vai dividir ali salário, 50 a 50, então vamos especular aqui na casa de 180 mil reais por mês que o esporte vai pagar pra Lucas Lima, de média 175 no caso, né, pra ser mais preciso, e o Santos paga os outros 175 mil reais por mês. Eu acho o salário muito alto, com risco muito grande. Espero que dê certo, minha torcida aqui não é pra eu estar certo não, é pro jogador corresponder jogar muita bola, tá. Ó, agora passando aqui pra vocês, o complemento do anúncio oficial do esporte, contrato aqui de empréstimo até o final da temporada, ele votou o Lucas Lima é do Leão, mais uma vez seja bem-vindo de volta e que possamos construir uma grande história juntos, deixa eu voltar aqui ó, agora essa imagem é simbólica, né, porque essa camisa aqui foi lá em 2013 que ele jogou muito bem, do estilo A19, famoso LL19, 11 anos atrás, jogou muito bem aqui nessa temporada, tá. Eu espero que ele descer, tá gente, não esperem que aqui eu vou torcer contra o jogador não, porque se eu estiver errado, e não é questão de eu estar errado, é questão de fazer a análise correta ou fazer a análise errada. O torcedor que está aí, achando que foi uma ótima contratação, está errado em relação à análise do jogador, tipo, ah, foi uma excelente contratação, está errado em relação à análise do que ele vem mostrando nas últimas temporadas, por todo o contexto tático e técnico aqui que eu já expliquei pra vocês. O torcedor que está falando que, e tem dois extremos, né, tipo, ah, detestável, horroroso, ridículo, não presta, cara, tem esses dois polos aqui mais extremos, né, o torcedor que ele está mais no lado do não traria nem a pau, ele tem mais razões e mais embasamento em relação a argumentos do que eu que achou que foi uma excelente contratação, tá. Eu vou torcer muito pra que o cara dê certo, tá, mas, gente, vamos lá, vou voltar a repetir isso aqui, Lucas Lima, a gente vai precisar muito de tu, irmão, porque assim, desculpa a iluminação, tá, gente, mais uma vez, acho que hoje à noite, daqui a pouco vai chegar o ring light, ainda não chegou, mas eu espero que chegue aí nas próximas horas. Lucas Lima, a gente vai precisar de você, irmão. Sabe por quê? Porque se tu não jogar bem, quem é que vai jogar? De meio atacante, aquele camisa 10 pifador, que é cobrador de falta, cobrador de escanteio, de dinâmica no meio campo, quem é que vai ser esse jogador? Alan Ruiz nunca foi nem vai ser, muito provavelmente não vai ser, né. Pedro Vilhena também não é esse motorzinho, esse jogador que a gente tem que depositar confiança, então o Lucas Lima, ele chega no primeiro momento pra disputar a titularidade e voa além, viu. Se Lucas Lima hoje, suposição, chegar hoje pra treinar no CT com jogadores, com grupo e tal, fisicamente estiver bem e aparentemente ele nunca teve problema com balança e acima do peso, não, ele gosta da farra e tal, da festa, farrefolia, mas nunca foi um jogador fora do peso, se ele chegar inteiro, ele já vai jogar contra o Bahia, não fala que vai ser o titular, mas ele já vai ter minutos ali contra o Bahia, por quê? Porque assim, Alan Ruiz, Pedro Vilhena, o nível de competitividade não é muito alto, não precisa você ser um gênio da bola pra ganhar vaga no time do esporte hoje como meio atacante, enfim, cara, é complicado, velho, eu queria ficar feliz com essa notícia, mas eu não consigo, tá, porque eu esperava um meio atacante de qualidade, assim, quando eu falo de qualidade, é um meio atacante com muita intensidade, Lucas Lima tem intensidade? Não, isso é que me preocupa, Lucas Lima vem de boas temporadas? Não, isso é que me preocupa, Lucas Lima é um meio atacante hoje? Não, ele pode até se tornar, voltar a ser o que era, vamos dizer assim, se Sosso desloca ele mais, tipo, ficar mais avançado, desloca ele um pouquinho mais pra frente ali, jogando um pouquinho mais na meia, próximo da meia lua, mas ele hoje é mais um oito e meio do que necessariamente um dez, porque o dez é aquele cara que pesa na grande área, que faz vários gols durante a temporada, Lucas Lima nas últimas três temporadas fez pouquíssimos gols, porque hoje ele joga mais recuado, é mais o distribuidor de jogadas, é mais o terceiro homem do meio do campo central do que um meio atacante, então, se viesse, sei lá, um Lucas Lima e viesse mais um, viesse mais um muito bom aqui e tal, pra esse aqui ser o titular e o Lucas Lima ser o reserva e tal, ok, mas Alon Ruiz, Pedro e o Lucas Lima, eu espero que dê certo, tá gente? Vou torcer pra que dê muito certo isso aí, mas eu tô bem preocupado e mais uma vez, volante não vão contratar ninguém. Outra informação, ponta direita, Arthur Kaique muito mal nos últimos jogos, até tava conversando com o torcedor de Santa Cruz hoje, pra saber como é que foi ele no Santa Cruz, ele falou, cara, não espere Arthur Kaique decidir muita coisa pra vocês aí não, ele vai conseguir te ajudar no máximo. Então, e a diretoria do esporte já percebeu isso, né? Antes mesmo da atuação agora ridícula que ele teve no último jogo, então, naturalmente, o Arthur Kaique, ele não vai ser o nosso protagonista, ele vai ser um bancário ali pra nos ajudar durante a temporada. E aí, meu irmão, a gente tem que contratar um ponto direito também, porque assim, tem o Fabrício Domingos ali e tal, tem o Arthur Kaique, né? E basicamente só, o Ortiz até acho que pode quebrar um galho ali na ponta direita, mas é um cara mais pra meia barra e meia esquerda do que necessariamente pra ponta direita, né? Enfim, cara, eu ainda acho que a gente precisa de mais duas boas contratações pra gente ter um elenco mais robusto, e esse todo do meio campo como um todo me preocupa demais, tá? Me preocupa demais. Tô sendo o máximo ponderável do que eu posso aqui nesse vídeo, tá, gente? Ó, agora em relação a Cariús, mais uma péssima notícia, tá? Só pra passar aqui pra vocês a mancheta do GE, que o pleno do STJD cancela conversões de pena e frustra retornos de Manga, Aleph Manga, tá? Ele mesmo. Cariús, Bauerman e Vitor Mendes. De volta ao STJD, após período como interventor na CBF, presidente José Pérdis anuncia em plenário decisão. Novo pedido de retorno previsto para abril ainda, ou seja, pra daqui a dois meses. Janeiro terminou, começou fevereiro. É fevereiro, março, basicamente seria lá pra abril. Ou seja, tromba das grandes, não teremos o retorno de Cariús, pelo menos essa foi a decisão atualizada do STJD, tá? Ó, o pleno fez uma sessão administrativa agora pela manhã, antes de começarmos, e decidiu que não haverão conversões de pena das questões relativas à manipulação de resultados. O pleno se reuniu, nós discutimos as questões de internacionalização das penas, discutimos as questões de eventuais descumprimentos do não pagamento de multas em até 10 dias úteis após a decisão do pleno. do julgamento, e essa questão toda levou o pleno a decidir administrativamente, no sentido de que não haverão conversões nesse período aqui em relação aos atletas condenados por manipulação. Então, disse rapidamente o perdes aí na abertura de sessão do pleno nesta quinta-feira. Enfim, mais uma vez, a expectativa da defesa dos atletas é de que o novo pedido seja feito em abril para a conversão de penas e retorno dos atletas ao futebol. Infelizmente, né, Igor Cariús não vai poder atuar agora no mês de fevereiro, não vai ficar regularizado, e aí aguardar mais um pouco pra ver se ele vai conseguir jogar aí nos próximos meses, ou só lá no finalzinho de julho pra agosto, basicamente, que ele vai poder atuar. Bronca, a gente tem Filipinho na lateral esquerda, Vitor Gabriel é da base, só assim, gente, basicamente. E Riquelme, né, Riquelme também que se lesionou agora na questão do ombro dele. Então, tem esse problema. A gente não tem hoje um setor muito fortalecido na lateral esquerda pra ser um lateral mais completo de marcação, né. Isso aí é um ponto negativo. Bom, atualizando agora, Everton Ribeiro falou aí um pouquinho sobre o clássico que vai acontecer, Esporte Bahia, na Copa do Nordeste. Vamos escutar. O que você projetasse o jogo de domingo contra o Esporte na Fonte Nova? Fatalmente, o seu primeiro jogo com mais de 40 mil aqui na Fonte Nova, Fonte Nova cheia, clássico nordestino. Queria que você falasse um pouquinho com essa voz de experiência que você possui. A gente sabe que vai ser um jogo muito importante, né. Estou ansioso pra poder ver a Fonte Nova ainda mais lotada do que a minha estreia. É um jogo que tem um gosto especial pra gente. A gente sabe do retrospecto, né, do último jogo. Então, vamos entrar... É, a gente sabe muito bem. O 6x0 ainda dói até hoje na torcida do Bahia, viu? Está focado, nos preparar bem pra gente conseguir esse triunfo logo no primeiro jogo. Deixar a nossa torcida feliz, contente. Mas sabemos que vai ser um jogo difícil. Então, temos que estar preparados. Eu espero que você não deixe a torcida do Bahia feliz não, viu, Elator? Nesse jogo de domingo não, irmão. Eu vou dizer pelo meu. Eu espero que o Esporte vença e cale a Fonte Nova sem dúvidas nenhuma. Essa é a minha torcida, tá? Por falar em Fonte Nova, ele falou aí em apoio da torcida. O Bahia já divulgou hoje a parcial. 38 mil ingressos já garantidos. Lembrando que o Esporte está punido. Então, nem vai ter torcida visitante, infelizmente. Ou seja, a Arena Fonte Nova vai estar repleta de torcedores do Bahia. E a torcida do Bahia está aqui, né? É importante que os amigos solteiropolitanos, torcedores do esquadrão, lembrem desse dia e cheguem na Fonte Nova com ar de final. A raiva é muito grande, né, irmão? Imagina se o Esporte vence do poderoso Bahia com o Grupo City, hein? Ai, ai. E olha que o Esporte jogou no mal pra carvalho, tá? Mas, enfim. E os jogadores do Bahia entendam que eles não podem apenas vencer. Eles precisam humilhar. Ó, meu Deus do céu, coitado. Como a gente humilhou o Bahia no ano passado, nesse 6x0, com um poderoso Grupo City, já, tá? Bom, rapaziada, é isso por enquanto, tá? Abraço pra todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu.